Eu estou aqui Mais uma vez Uma noite fria Desesperar Em cada passo que eu dou mais medo Cada que eu faça Pode deixar Tudo bem melhor Em um instante Porque tudo isso envolve muito mais Do que eu e você Do que tudo Que eu vivi Mas não dá Pra esperar Isso tem que acabar Não assim Não pra mim Eu devo desfazer A minha vida Pra tentar Reencontrar Um jeito de Não acabar Não acabar Não acabar Eu nunca Eu nunca Vou voltar Eu nunca Não assim Sim Então Não acabar 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 A CIDADE NO BRASIL